Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, o vídeo de hoje vai ser um tour pela minha mini horta. Aí eu vou mostrar cada coisa que tem nesse espaço pequeno. Vamos começar por aqui, gente. Daqui é os pés de couve, que ele tá protegido assim com esse sombrite, por causa do camaleão que começou a aparecer aqui. E aqui, gente, são os pés de pimenta. É da mesma dessa daqui, ó, essa pimenta calabresa comprida. E aqui tem os pés de pimenta, que é para mim ainda plantar, e pés de cheiro verde. E olha aqui, essas pimenta para ser colhida, eu vou colher para dar de um presente, um amigo, e esse aqui, gente, é alfavaca. Olha, tá cheio de semente. Ó, aqui mais outro pé. Como tá carregado já na hora de ser colhido, eu acho que eu vou colher elas e colocar na geladeira. Ó, e aqui tem mais pé de pimenta. Daqui é aquela pimenta de bispo, chapéu de bispo. E esse aqui é um pé de flores. Eu não sei nenhum nome, gente, mas depois eu vou procurar saber para falar para vocês. Aqui uma cebolinha, que eu já tirei para mim hoje. E aqui, gente, tem um pé de tomate. Ó como ele tá. Que agora, né, gente, tá caindo chuva, e ele não gosta muito de chuva. Tem que ficar combatendo as pragas direto aqui. E aqui, gente, tem mais outro. Mais flores. Aqui são meus pés de cebola. Ó, cheiro verde também. Esse aqui é um pé de mastruz. Muita gente conhece como Eva Santa Maria. Eu acho que é Santa Maria o nome. Tem aqui mais flores. Aqui é os pés de morango. Ó, mais pimenta. Pé de hortelã. Olha, o pé de mostarda. Ó, mais outro pé de pimenta também, que já tá passando da hora de colher. Olha, pé de mostarda já com semente. Semente daqui só a floração. Ó, esse aqui, ó. Essas daqui, essas bajezinhas aqui, que são as sementes da mostarda, olha. Olha. E aqui, gente, tem mais pé de morango. Olha. O pé de couve também, ó. Protegido do largato. Camaleão. Olha. Um pé de cheiro verde, do coentro, que eu deixei pra tirar a semente. Olha como ele tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no meio do pé de couve, gente, nasceu esse pé de melão, que veio junto com a terra. E eu deixei o bichinho aqui, pra ver. Olha. Tem alguns melão. Olha, esse aqui tá amarelando. Mas aqui tem outro. Olha aqui, ele tá bonitinho. Ontem eu vim aqui, tinha largata dentro de um. Olha esse aqui, ó. Um buraco, ó. A borboleta tá direto aqui, por causa das flores. Olha. Olha. Gente, ignora que a rua fica aqui perto. Olha, gente, mais cebola. O que mais tem aqui é cebola. Ó. Outro pé de tomate. E aqui, gente, é um pé de pimentão. E aquela pimenta comprida também, que é igual um pimentão. Aqui, mais cebola. Outro pé de couve. Olha. Pé de tomate aqui embaixo. Olha. Outro pé de mastruz. Ó. Mais pé de pimenta. É aquela pimenta chapéu de bispo. Ó, gente, como tá linda. Aqui são as minhas mudas de pimenta comprida. Daqui é um pimentão. Olha. Esse pé de couve aqui, que o camaleão comeu. Ó. Comido. Também do camaleão. Esse aqui também. Ó. E daqui só os pepinos, que eu já plantei agora. Já tá aterramando. Mais pé de machixe. Pepino. Esse aqui, gente, é o pé de feijão. Eu já colhi desse pé de feijão. Olha. Ainda continua dando, ó. Eu ia arrancar ele, mas eu vi que ainda tá. Continua dando. Aí, eu deixei. Olha. Olha, esse daqui a gente plantou esses dias. São os pés de repolho. A gente plantou, foi sexta-feira. Ó. Já tem outras mudinhas. Ó. Esse aqui tá meio comido também. Que o camaleão andou comendo. Era pra ter mais muda. E aqui tem uns pezinhos de cenoura. A gente plantou ontem. É mais coentro aqui. E aqui tá nascendo mais pé de mostarda que a gente plantou também esse dia. Ó. Cheiro verde. E mais pé de couve. E aqui, gente, é um pé de birigela. Olha. A florzinha já vai abrir, ó. Nove horas. Olha que tem essa planta aqui. Olha, tá bem bonita ela. E esse ano não deu pra mim plantar muita coisa, né? Mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou plantar. É alface. E logo, logo, gente, vai ter novidade no canal pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o meu pé de tamareira que eu plantei, gente. Quando eu falei sobre o que ia plantar, muita gente falou que não nascia do jeito que eu tava plantando. E tem história, ó. Eu vou deixar pra contar pra vocês depois sobre esse pé de tamareira que eu plantei, gente. Ele já nasceu. Tá pequeno ainda. Mas logo, logo, eu vou mostrar pra vocês o meu pé de tamareira. Eu não vou falar muita coisa sobre ele, porque senão o vídeo vai ficar grande demais. Olha, gente, as borboletas.